Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de aplicação Windows, né? Aplicação Windows utilizando a linguagem C Sharp, tá legal? Perfeito, pessoal. Hoje a gente vai falar então sobre ComboBox, né? Um componente que a gente tem também nas aplicações Windows chamado ComboBox, tá legal? Pessoal, uma coisa que eu falo para os meus alunos, tá? É sempre bom você aprender com programadores de verdade. Sabe por que eu digo isso, gente? Nada contra os professores, mas uma coisa que eu digo para vocês, não há nada melhor do que aprender com quem está na prática, tá? Do que quem está fazendo todos os dias. Ou seja, você consegue fazer ali um per-programming, ou seja, uma programação impar para que você possa aprender e melhorar os seus conhecimentos. Aqui no Torne-se um Programador, gente, todo mundo trabalha atuando com desenvolvimento de softwares ou desenvolvimento de banco de dados e assim vai, tá legal? Todo mundo é profissional que atua no mercado. Por isso, a gente procura ensinar para vocês o que realmente faz sentido, né? E o que realmente vai trazer dinheiro para vocês. Porque o que a gente ensina aqui é o que traz dinheiro para a gente, tá? E uma das coisas que eu venho trabalhando na minha carreira inteira, né? Venho trabalhando na minha carreira inteira, são aplicações comerciais, tá? E todas essas aplicações comerciais, você utiliza então um input de dados, você utiliza ali um combo de seleção, você utiliza uma tabela, né? Um grid para que você possa mostrar os dados listados, né? De todos os cadastros de usuários e assim vai, ok? Uma aplicação comercial você tem como vender, tá? Uma outra aplicação também que está fazendo muito sucesso hoje em dia é jogos, tá? Então, você desenvolver jogos e vender jogos em aplicativos, esse tipo de coisa, também está fazendo muito sentido, tá legal? Porém, gente, a minha especialidade é em aplicações comerciais, tá? Aplicações que eu digo são sistemas, ERPs, sites, portais e assim vai, tá legal? Aplicativos, ou seja, sistemas onde você tem grande escala, sistemas que servem para uma empresa, de empresa para empresa, né? Business to business, tá legal? Então, esse é o intuito das minhas aulas, tá? As aulas dos outros professores também têm alguns outros intuitos, mas vocês vão ver que a gente ensina muito aplicação comercial, porque é o que a gente mais vê vaga no mercado de trabalho, tá legal? Muito bom, gente! Então, indo lá para a nossa aula de hoje, a gente vai falar, então, sobre esse combo box, né? Vai ver alguns dados que a gente tem e vai ver algumas curiosidades que a gente tem sobre esse componente combo box, perfeito? Então, vamos começar a aula! Muito bom, pessoal! Então, o que é um combo box, tá? Um combo box, ele é um combo de seleção, tá? Ou seja, se a gente for olhar, então, em inglês, combo box é uma caixa de seleção, né? Uma caixa de dados onde você consegue, por exemplo, clicar aqui na setinha ou clicar em cima desse combo e ele vai listar todos os itens que você tem para a seleção desses itens aqui, tá legal? Ou seja, eu vou pegar... imagina que esse daqui, esse quadro, ele é o quê? Ele é a tela da minha aplicação Windows. Eu pego lá no meu toolbox e arrasto esse componente combo box e deixo ele lá no meu formulário, tá? A partir do momento que eu preencho os dados desse meu formulário, o que ele me dá a opção desse meu combo box? O que ele me dá a opção? De eu clicar aqui e ele abrir todos os itens que eu preciso. E aí eu posso selecionar qual item que eu quero dessa lista, tá legal? Então, hoje a gente vai falar sobre esse componente chamado combo box, perfeito? Muito bom, gente! Algumas curiosidades sobre o combo box, tá? O que é o combo box? Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Um combo de seleção, tá? Quando você vai utilizar um combo box? Imagina o seguinte, eu tenho um formulário, tá? De cadastro de usuários, tá legal? E aí nesse cadastro de usuários, o usuário tem o sexo, tá? Masculino, feminino e assim vai, tá legal? Então, você pode fazer ali um combo de seleção, onde a pessoa que estiver fazendo o cadastro dela pode selecionar se ela é masculino ou feminino, tá? Uma outra possibilidade, você pode fazer um combo de estado, né? De estado. Ou seja, um combo onde você consegue clicar aqui, ele mostra ali, lista todos os estados que tem no país onde você está, perfeito? E aí você seleciona qual que é o estado do cadastro daquela pessoa. Então, é bem para isso que serve um combo box, né? Para mostrar uma lista de opções, onde a pessoa pode escolher uma daquela lista, perfeito? Então, muito bom. É para isso que serve, né? O combo box. Ele é um objeto? Sim, gente. Todos os componentes que a gente tem no C Sharp, né? Na aplicação Windows, é um objeto. Então, esse combo box aqui, ele é uma classe, então esse nome combo box, é uma classe no C Sharp, tá? Que tem ali as suas propriedades e tem ali os seus métodos, tá legal? Ou seja, ela tem propriedades e métodos, ok? Então, um combo box também é um objeto que você pode utilizar. Então, se você viu todas as aulas de orientação objetos, você vai conseguir entender muito bem o que é um combo box. Porque ele não deixa de ser uma classe, onde ela tem a parte de interface gráfica dela, e onde ela tem todas as propriedades e métodos dela, perfeito? Muito bom, tá? Então, ela é sim um objeto, perfeito? Muito bom, gente. Então, agora a gente vai lá para o computador, para a gente ver na prática o que é o combo box, para a gente colocar ele no nosso formulário, preencher algumas informações, adicionar alguns itens, para vocês conseguirem entender quais são as possibilidades que vocês podem utilizar nesse componente, tá legal? Então, vejo vocês lá no computador. De volta no computador, pessoal, então a gente vai para mais uma aula de C Sharp, tá legal? Pessoal, olha só, aqui eu tenho uma sequência de aulas de C Sharp, que eu ensino desde o começo, tá legal? A orientação objeto é extremamente importante para que você possa conseguir entender como você vai programar no C Sharp, tá? Então, gente, não adianta você chegar e pular todas essas aulas e já começar aqui fazendo a aplicação Windows ou a aplicação console direto, que você vai ficar um pouco perdido, tá legal? Então, eu recomendo fortemente que vocês entendam bem a orientação objetos, para que você possa, então, entender as próximas aulas que eu estou dando, perfeito? Perfeito? Muito bom. Gente, ah, tá difícil, professor, eu não tô conseguindo entender, eu vi essa aula aqui, por exemplo, essa aula de herança e tá complicado, eu não consegui entender, eu vi essa aula de interface, embananou tudo na minha cabeça. Sim, gente, acontece isso. Já aconteceu comigo também. A diferença entre eu e você é que, gente, eu tenho mais de 13 anos de experiência nessa área, então, eu tenho muito tempo de experiência, eu faço isso há muito tempo, tá? Então, para mim, o conceito é mais fácil, ok? Então, o que eu disponibilizei para poder ajudar vocês? As aulas particulares, ok? Então, com as aulas particulares, eu tenho como destravar vocês para que vocês possam realmente aprender, gente. Olha só, em que lugar e em que instituição vocês conseguem ver, pegar videoaulas gratuitas e estudarem e ainda, gente, se tiverem dúvidas, tirar dúvida diretamente com o professor que gravou as aulas. São em poucos lugares que vocês conseguem isso, tá legal? Então, vai a dica para vocês, agendem a aula particular para que vocês possam destravar e para que vocês possam realmente aprender. Não deixe, gente, o sonho de vocês de lado. Façam que o sonho de vocês se realize, façam com que vocês consigam o seu tão sonhado emprego. E se você é apaixonado por programação, gente, não deixe isso de lado, porque isso tem um grande futuro para você, porque tem muita vaga de emprego nessa área, perfeito? Muito bom, gente. Então, indo lá para o nosso Windows, né? Então, estou aqui no nosso Windows, a gente tem aqui o nosso formulário, que a gente já vem mexendo nas aulas passadas, né? Perfeito. E aí, a gente fez algumas ações aqui, que quando eu dou dois cliques aqui, ele abre uma nova instância de a janela. Aí, eu tenho o meu Event Load, que eu mostrei para vocês na aula passada, o que é o Event Load, quando ele abre e quando ele não abre, tá? E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai utilizar o componente ComboBox, né? Então, eu vou clicar aqui no meu Toolbox. E aí, dentro do meu Toolbox, eu tenho o ComboBox. Vou arrastar o ComboBox lá para o meu formulário, ok? E aí, eu tenho aqui, eu vou arrastar um pouco mais aqui o meu botão aqui para baixo. Olha só que interessante, gente. Olha como é que ele deixa alinhado, ó. Tudo alinhadinho, bonitinho, tá vendo? E aí, eu vou colocar aqui, alinhado o meu ComboBox, tá? E vou arrastar para cá um pouco mais o meu ComboBox. Legal? E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou colocar aqui no meu ComboBox um Label também. Então, eu vou copiar e colar esse Label, tá? Dei um Ctrl-C, Ctrl-V. Vou colar o Label aqui embaixo. E eu vou alterar... Opa, fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu tirar. Dei dois cliques aqui no meu elemento Label, ok? Vou voltar aqui para o meu Designer. Deixa eu arrumar aqui o Label. Deixa eu compilar. Ctrl-Shift-B. Quando vocês fizerem isso, gente, e apagarem o método, o seu programa vai dar erro, né? Vai ficar com um método a mais lá no seu Designer.cs. Então, quando você tentar compilar, vai acontecer esse erro que vai acontecer comigo aqui agora. Aí, vocês dão dois cliques no erro. Ele vai mostrar o evento Handle aqui que ele está tentando colocar. E aí, como eu apaguei, eu só apago daqui também. Salvei. E aí, eu compilo de novo para voltar tudo a funcionar normalmente, tá? Vou clicar aqui no meu Designer. Voltou a funcionar. Eu vou clicar aqui. Vou ir com o direito e vou em Propriedades, tá? Para abrir aqui a janelinha de Propriedades. Na minha propriedade Text, gente, eu vou alterar isso daqui para... Selecione um dado. Vou colocar assim, melhor. Vou colocar assim, estados, ok? E aí, aqui vai ser os estados que a gente vai selecionar no nosso Combo Box, perfeito? Então, está aí, bonitinho. Esse aqui vai ser os estados, tá? O que eu tenho aqui dentro? Nada. Eu não tenho nenhum elemento aqui. Se eu der um Play aqui, ele vai compilar, vai abrir a minha janela, porém, eu não tenho nada no meu Combo Box, tá? Olha só que interessante. Eu vou clicar aqui, não tem nada. Está vendo? Então, eu não tenho nenhum dado aqui e beleza, ok? Vou fechar esse dado aqui de novo, ok? E aí, olha só, eu quero colocar um item no meu Combo Box, tá? Como que eu faço isso? Eu venho, então, nas Propriedades do meu Combo Box, tá? Então, eu vou vir aqui nas Propriedades do meu Combo Box. Nela, eu tenho aqui a seção Data, ok? Na seção Data, deixa eu subir aqui, ó. Eu tenho aqui a seção Data, ok? E nessa seção Data, eu tenho uma propriedade chamada Itens, ok? Ou seja, isso daqui é um objeto e quando eu vou em Propriedades, eu mostro todos os atributos desse meu objeto. Ou seja, esse meu objeto Combo Box aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele vem de System, Windows, Forms, Combo Box. Então, essa classe, ela tem todos esses atributos aqui, tá? Ou seja, todas essas propriedades onde eu posso alterar algum dado, tá? E se eu quero ver todos os eventos que eu tenho para esse Combo Box, eu clico nessa setinha aqui que parece um raio, ó. Quando eu clico aqui, ele mostra todos os eventos desse meu objeto, ok? Então, eu tenho todos os eventos aqui, ó. Quando eu clicar no Drop Down, quando eu fizer um Change, quando eu fizer qualquer coisa dentro desse meu Drop Box, eu tenho as ações em cima dele. Então, é um objeto com Propriedades, ok? E Eventos, perfeito? Muito bom, gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, na minha coleção de itens, eu vou adicionar alguns itens aqui dentro, ok? Então, eu vou dar aqui um Mais aqui e vou começar a adicionar alguns itens. Então, eu vou colocar aqui, ó. SP, RJ, MG, GO e tá bom, ok? Vou dar um OK aqui, ó. Quando eu fiz isso, ele adicionou alguns itens na minha coleção. Quando eu der um Play agora, olha só que interessante que vai acontecer aqui, ó. Deixa ele compilar o código. Aí ele vai abrir o formulário. E agora, se eu clicar no meu combo aqui, ó, eu tenho os dados de seleção, tá vendo? Selecionei o SP. Ah, eu quero selecionar o RJ. Selecionei o RJ. Então, esse é o combo de seleção. E pra isso que serve. Eu consigo, então, utilizar ele pra pegar os dados previamente cadastrados. Imagina que eu tô num formulário de cadastro, gente. Aqui eu digito o nome do cara e aqui eu seleciono o item que eu quero. Tá vendo? Outra coisa de interessante que a gente tem, pessoal, eu posso colocar um selecione previamente cadastrado aqui. Então, olha só. Eu vou dar um stop, tá? E eu vou colocar na propriedade text deste meu objeto combo box um selecione, tá? Selecione. Pra fazer o quê? Pra deixar com que o meu usuário que vai utilizar esse meu formulário, ele consiga saber o que é que ele vai selecionar, tá? Ou onde que ele tem que fazer pra ele selecionar algum dado. Então, eu vou dar um play aqui de novo pra vocês verem ele abrindo, né? Como selecione já previamente cadastrado e mostrando pra gente aqui, ó. Olha só que interessante, ó. O selecione aqui, tá? Quando eu clico, então, no dado, ele me mostra, então, todos os outros que eu preciso selecionar pra que eu possa, então, mostrar os dados do meu combo box, tá? Legal, gente. Vou dar um ok aqui. E agora, como utilizar? Então, cadastrei os meus dados aqui e eu quero mostrar esse combo box na tela. O que que eu posso fazer, então? Esse botão ok aqui, ó, ele tava fazendo alguma ação, né? Ele tava simplesmente mostrando esse dado aqui lá no meu text, né? Então, ele tava escrevendo algum dado aqui no meu text, ó. Ele colocava o dado aqui dentro, né? Tudo que eu escrevi aqui, ele jogava, na realidade, pra esse resultado .txt. É isso mesmo. Então, ó, vou dar um play aqui só pra gente ver o que que é que ele vai fazer aqui direitinho, né? Então, deixa ele rodar. Eu vou dar um ok. Ah lá, ó, ele escreve alguma coisa aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o estado, ok? E aí, o que ele vai fazer? Quando eu der um ok, ele vai preencher isso daqui e vai preencher o estado junto, tá? Com o catenado na string, perfeito? Então, eu vou dar um stop aqui. Então, eu vou voltar no meu formulário e vou dar dois cliques aqui. Perfeito. Então, aqui, gente, eu tô colocando uma string do meu primeiro programa e eu vou concatenar com o dado que tem lá naquele meu combo box, tá? Como que eu faço? Vou dar um mais aqui e aí eu vou colocar o nome daquele combo box. Qual que é o nome dele, tá? Se a gente olhar aqui, clicar nele e for em propriedades, lá na propriedade nome dele, tá? Então, a gente vai olhar aqui a propriedade nome, a propriedade name, ele tá como combo box 1. A sigla pro combo box é CBO, ok? Então, combo box, eu vou colocar aqui como estados. E aí, aqui dentro, quando eu der um ok, eu vou colocar, então, CBO, que é o do combo box, ok? Ponto, CBO estados, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Perfeito, CBO estados, ponto. Aí, eu posso colocar aqui o valor de text, tá legal? Então, quando eu coloco o valor de text, ele vai pegar o valor que tá lá no texto do meu combo box e vai preencher aqui, tá? Vou dar um espaço aqui e vou colocar um traço pra ele ficar mais bonitinho e separado. Dei um play de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá, então tá lá o meu combo box, ok? Vou selecionar aqui o MG, dei um ok. Olha lá, Danilo, este é seu primeiro programa MG, ok? Agora, eu vou alterar aqui. Ao invés de MG, eu vou colocar RJ. Dei um ok, mudou pra RJ, perfeito? Então, já fiz aqui uma alteração simples, que ele já consegue passar o dado que tá lá no meu combo box pra dentro da minha tela. Tá legal? Olha só, agora a gente pode fazer um negócio bem interessante. Ao invés de eu simplesmente preencher o meu combo box pelas propriedades dele, tá? Então, aqui ó, eu preenchi lá nas propriedades. Eu fui aqui nos itens, cliquei e preenchi nas propriedades itens, né? O que que eu poderia fazer? Eu poderia preencher isso dinamicamente. Ou seja, quando eu carregar o meu formulário, eu preencho então esse meu combo box com alguns dados que eu tenho, tá? Então, olha só o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro do meu load, ou seja, quando eu estiver carregando o meu formulário, eu vou criar uma lista, tá? Então, o que que eu vou fazer? List, tá? Então, eu estou utilizando o objeto collection, uma lista de string, ok? E isso eu vou colocar aqui como estados, tá legal? E isso daqui vai ser igual a new, a lista de string, perfeito? Muito bom. Depois que eu fiz isso daqui, o que que eu posso fazer? Estados, ponto, add, e aí eu vou começar a adicionar os meus estados aqui. Então, sp, vou colocar o rj, vou colocar o mg e vou colocar aqui o g, ó. Então, eu tenho aqui os estados que eu adicionei, perfeito? Muito bom. Agora, eu quero todos esses estados aqui e eu quero adicionar esses estados diretamente no meu objeto, diretamente no meu combo box. Imagina que esse dado aqui, gente, é um objeto meu que eu retornei de lá do meu banco de dados. Para deixar mais ainda perfeito isso daqui, do jeito que a gente consiga entender mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma classe aqui dentro, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, no meu próprio namespace, fora dessa minha classe do form, eu vou criar uma nova classe, vou colocar aqui em cima ainda, para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, public, uma classe chamada estados. Então, estados. E aí, essa minha classe aqui, o que que eu vou ter dentro dela? Public class, né? O que que eu vou ter dentro dessa minha classe aqui? Um método que vai retornar os estados, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um public static, que é um método estático, certo? E eu vou retornar uma lista, ok? Uma lista desse mesmo objeto de estado. Vou até fazer assim, ó, na realidade, estados não, né? Estado. E aí, o que que eu vou colocar também aqui dentro? Algumas propriedades. Então, ela tem aqui o id dela, public, id, int, id. Perfeito. E eu também vou ter aqui nome. Legal? Então, eu tenho duas propriedades aqui desse meu objeto de estado, perfeito? E aqui eu vou retornar, então, uma lista de estado, né? Então, estado. Só pra gente já fazer isso aqui, orientado a objeto, e aí vai ficar tudo bonitinho. Então, lista. Esse é o método que eu quero retornar a minha lista de objetos. Perfeito. Aqui eu tenho que retornar uma lista de estados, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Estados. Posso colocar aqui, var de lista, é igual a new lista de estados. Então, eu tô criando o meu objeto lista de estados e eu vou retornar ela, né? Return essa lista de estados. Perfeito? E aí, gente, imagina que esse método aqui foi lá no banco de dados, fez a conexão, buscou tudo bonitinho e já trouxe esses meus objetos tudo preenchidos, tá? Da mesma forma que eu mostrei pra vocês lá naquele banco de arquivo, né? Então, imagina que ele já trouxe isso daqui pra mim. Se ele já trouxe, então, o que que eu tenho que fazer? Somente preencher o meu objeto de estado, né? Então, eu vou colocar assim, var, vou colocar, pode ser e1 mesmo, vou cadastrar 4 aqui, né? Então, e1 é igual, e1 é igual a new, estado, e aí vou colocar e1 ponto nome, igual a iSão Paulo. Então, copiar aqui, vou colocar São Paulo, vou colocar aqui um ID qualquer, ok? Ponto e vírgula, e beleza. E aí, eu só tenho que fazer o seguinte, lista.ed, lista.ed, e aí adicionar o meu e1, que é o meu estado 1 que eu estou cadastrando, né? Perfeito, então, fiz aqui uma lista, estou cadastrando essa minha lista aqui com o item São Paulo, tá? Então, vou cadastrar os outros itens da lista também aqui. Ah, o nome aqui é uma string, né? Muito bom. Prontinho, vou fazer a mesma coisa aqui pra mais alguns estados aqui, né? Então, eu tenho São Paulo, vou ter aqui o Minas Gerais, RJ, né? Rio de Janeiro. Vou ter aqui o Minas Gerais, e vou ter aqui o Goiás, né? Perfeito. Aqui, gente, eu posso deixar nessa mesma instância de e1, pra eu não ficar criando várias instâncias aqui, tá? Então, simplesmente pra eu conseguir adicionar os meus itens. Perfeito. Então, tá aí. Eu já tenho os meus itens aqui, já adicionei os meus itens na minha lista. Agora, eu tenho um objeto, estados, né? Uma classe de estados, onde eu consigo retornar uma lista de estados. Perfeito. Então, o que eu posso fazer aqui no meu load? Eu posso pegar, então, o meu objeto, estados, ponto, lista, ok? E ele vai retornar a minha lista de estados. Retornando a minha lista de estados, eu posso pegar essa minha lista de estados e jogar no meu combo box, tá? Então, CBO, ok? Estados. Ponto. Aí, eu tenho aqui, ó, o itens, ok? Então, nesses itens aqui, eu consigo adicionar todos os itens que eu quero, ok? Então, ponto aqui, ó, add. Aí, eu consigo, nesses itens, adicionar o meu objeto, ok? E aí, adicionando esse meu objeto, eu consigo retornar ele, esse meu objeto, diretamente, fazendo, então, o negócio funcionar dinamicamente, né? Então, olha só. Eu posso, dessa minha lista, tenho duas formas que eu posso fazer. Dessa minha lista de combo, eu posso fazer, aqui, então, um for it, tá? Então, eu posso utilizar um for it desse dado aqui, né? Colocando, então, estado e in. Aí, a minha lista de estado, que é o meu objeto de estado que está retornando os dados para mim, ok? Então, olha só. Estou retornando os meus dados de estados, né? Perfeito. Agora que eu já tenho os meus dados de estados retornando para dentro do meu objeto, estado, tá? O que eu posso fazer, então, em sequência? Pegar o meu objeto estado e adicionar diretamente no meu combo box, tá? Só que, antes de adicionar no meu combo box, para não duplicar, eu vou fazer o seguinte. Meu itens.clear. Porque eu vou limpar todos os dados que já existem lá no meu combo box, perfeito? Depois que eu já limpei, aí eu posso começar a adicionar item a item, tá? Aqui eu vou colocar como estado, porque esse E aqui, ele está confundindo com o E do meu formulário. Então, estado, perfeito? E aí, eu vou adicionar esse estado dentro do meu objeto, dentro da minha lista de itens, tá? Quando eu fizer isso aqui, vocês vão notar que vai acontecer uma coisa estranha, tá? Então, eu vou rodar o meu código e vocês vão ver que não vai ficar tão legal o meu combo, tá? Deixa ele terminar de rodar aqui. Aí, vocês vão ver aqui, ó, que tem o selecione. E aí, olha só que interessante que ficou aqui, ó. O meu toString, o meu dado de string ficou assim, ó. Windows Forms Application Estado, Windows Forms Application Estado, Windows Forms Application Estado e Estado. Por que que ficou isso? Por que que ele não ficou mostrando o nome, né? Porque, gente, aqui, ó, eu não defini o nome que eu queria mostrar. Eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia colocar aqui o ponto nome, tá? Que é a propriedade que eu quero mostrar. E aí, quando eu der um play aqui, ó, ele vai mostrar diretamente o nome pra mim do meu estado. E pronto, tá tudo resolvido e já vai ficar bonitinho pra mim, tá? Então, eu vou compilar de novo e ele vai mostrar aqui, ó. Bonitinho, já tá mostrando o nome do meu estado. Porém, gente, isso não é um objeto, tá? Quando você trabalha orientado a objetos, o modo mais ideal é que você trafegue os objetos e não simplesmente uma string. Porque se eu trafegue somente as strings, quando que eu vou saber qual que é o ID correto pra eu salvá-lo no meu banco de dados? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar o ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ok? E olha só que interessante. Eu vou alterar o seguinte. Eu vou deixar desta forma. Porém, gente, aqui no meu, na minha classe de estados, eu tenho um método chamado toString, ok? Esse toString, ele por default retorna aquele texto que vocês viram, tá? Então, eu vou dar um play aqui de novo pra vocês verem, ó. Por default, ele retorna o nome da minha classe com o nome space dela. Então, o toString, por default, vai retornar pra você desse jeito aqui, ó. Windows Form Application, ponto estado, tá? Agora, se a gente sobrescrever, ou seja, fazer um override no nosso toString, a gente consegue, então, retornar o nosso objeto que a gente quer. Então, olha só. Public, override, então, override, ok? E eu vou sobrescrever o toString, tá legal? Então, pra sobrescrever o toString, o que eu quero é que quando eu utilizar o toString retorne, eu quero que ele retorne meu objeto ponto nome, tá? Quando eu faço isso, eu vou sobrescrever esse método, fazer um polimorfismo nele, mandando o nome retornando, tá? Então, retornando o nome dessa instância que eu estou preenchendo aqui, tá? Perfeito? Então, gente, toda vez que você utiliza o item aqui, que é o combo box diretamente, quando ele vai mostrar na tela, ele utiliza o método toString, e esse método toString precisa, então, mostrar de uma forma de texto, né? E a forma de texto padrão era aquela lá. Agora, alterando aqui, ele vai mostrar o nome. Pra vocês verem como é que isso vai ficar, eu vou simplesmente colocar assim, ó, uma string aqui, ó, var de s é igual a e1 ponto toString, ok? E aí eu vou mostrar pra vocês, aqui no debugger, o que que vai retornar, tá? Então, eu vou dar um play aqui, vocês vão ver que ele vai parar no debugger, e aí agora vocês vão ver que o toString vai vir diferente, tá? Então, eu deixo ele rodar aqui. Parou aqui no meu objeto, vou dar aqui um próximo. Olha só que interessante que mostrou o toString, sp, tá vendo? Agora eu vou tirar esse método que eu acabei de fazer aqui, junto com vocês, tá? Então, vou comentar esse overwrite que eu fiz, tá? E vou dar um play de novo, e aí eu vou mostrar pra vocês que agora, sem fazer o overwrite do toString, ele me retorna aquele texto, tá? Então, parou no meu debugger, fui pro próximo. Se eu colocar o mouse aqui em cima, olha lá, ó, windows form application stable, ok? Então, quando eu sobrescrevo na minha classe, tá? O meu objeto toString, ele vai me retornar a string do jeito correto, tá? Legal, perfeito. Então, isso já resolveu pra mim? Já tá tudo certo? Não, ainda não resolveu, porque falta mais um detalhinho que a gente precisa arrumar, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, e eu vou simplesmente selecionar aqui o mg, tá? E vou dar um ok. Olha lá, ele mostrou o mg, bonitinho, funcionou porque o text retorna o mg, tá? Mas, ah, professor, tá, beleza. Então, eu entendi que ele me retorna aqui o... no texto o toString do objeto diretamente. Mas se eu não quiser o texto diretamente, se eu quiser pegar o id, como que eu faço? Então, eu não usaria a propriedade text. Se eu quero pegar o id, eu usaria ponto. Aí aqui, gente, eu tenho todas as propriedades que eu tenho desse meu combo box. Lembra que nos meus itens, eu adicionei o item que eu queria, que era o objeto, ok? Então, se eu adicionei o objeto, é o objeto que eu estou trafegando aqui. E aí, o que eu posso fazer? Selected item, ok? E esse selected item, nota que ele retorna um objeto, ok? Então, o que eu posso fazer? Pegar esse meu objeto, lembrando que todas as classes, gente, elas herdam de objeto. Então, a propriedade, né? O elemento class, que é esse elemento aqui, automaticamente ele herda de objeto. Então, todas as classes que você criar, ele herda de objeto. Por isso que esse select item aqui, ele retorna um objeto. Se ele retorna um objeto, o seu objeto em si, ele não tem o ponto ID, tá? Mas o que tem o ponto ID é o seu objeto de estados. Então, o que você pode fazer? Converter, usar o casting para converter esse objeto que está retornando selecionado, ponto ID, ok? Então, quando você faz isso, você vai retornar somente o ID do dado que você selecionou. Vou dar um play aqui de novo. Aí, ele vai concatenar aqui e vai jogar para string, ok? E aí, vocês vão ver que quando eu selecionar o meu item aqui agora e dar aqui um ok, ele vai trazer o número 1. Quando eu selecionar o número 2, der um ok, ele vai trazer aqui, ó. Na realidade, eu selecionei o 3, né? Ele trouxe o 3, vou selecionar o 2. Quando eu trouxer aqui, ele traz o 2, perfeito? Então, gente, é assim que eu utilizo um combo box, tá? E é assim que eu faço para preencher os meus dados dinamicamente no combo box, tá? Utilizando o objeto, criando uma classe e sobrescrevendo, então, o 2String, perfeito? Então, eu vou ficar por aqui. Mostrei muita coisa interessante para vocês hoje, tá? Então, para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. E comentem, marquem as aulas particulares para que vocês possam entender e seguir para o próximo passo, perfeito? Então, é isso daí. Até mais e até a próxima aula. Gente, vocês viram que interessante agora, utilizando na prática o Overwrite da orientação a objetos? Tá vendo como é importante vocês conhecerem a orientação a objetos para trabalhar em C Sharp? Então, gente, é isso daí. Vamos continuar. Tem bastante coisa para ver ainda, então, esse é só um componente. Então, tem muita coisa. Não desanima, não, porque eu tenho certeza que você vai aprender e vai evoluir na tua carreira, perfeito? Até mais.